Música Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Fala, oi! Oi! Santa tecnologia, não é mesmo? Pois é, gente. Se você não dá celular pra criança, meu amigo, parabéns. Porque você é guerreiro, viu? Porque aqui as crianças só paraquedam, porque não tá com o telefone na mão. Gente, seguinte, vamos lá. Começamos na semana da festa da Maria Rita. Vocês já viram aí que eu já fui pra Maringá. Bom, não tem como você saber onde eu fui, né, gente? Mas sim, já fui pra Maringá. E, e, olha esse cabelo. Pois é. Pessoal, eu fui pra Maringá. Fui com a minha mãe, era 9 e meia, porque Maringá tá abrindo às 10. Comprei o que a gente precisava comprar. Falta algumas coisas, mas algumas coisas eu consigo encontrar aqui, né? Só peguei lá o que eu precisava realmente. Aí, o que eu comprei? Comprei tecido, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei tecido, passei na loja de R$1,00, porque eu queria massinha de modelar, que faltou duas. Não, achei. Oi, meu amor. O que? Fala oi, pessoal. Oi, Dani. O que? O que? Ai, gente. Esse aqui é o Murilo. O poderoso Murilo, né, Murilo? Que mês que vem é a festinha dele. Então, aí comprei algumas coisas no R$1,00 que eu precisava. É, tecido, o que mais? Acho que é isso. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. E agora eu vou levar na costureira. Um painel também. Mãe, fala oi pro pessoal. Fala que você tá bem. Olha, tá muito bem, graças a Deus. Resgondar as perguntas. Ok. Tô bem, graças a Deus. Obrigada. Não, tudo bem, tudo bem. Continua brincando, tá bom? Olha lá, porque ele tá bravo com alguma coisa, porque eu não sei o que é. Bom, gente. Então, vou na costureira e agora vai ser, assim, loucura. À noite tem o ensaio dela, né? E eu vou mostrar pra vocês lá, gente, tirando foto. E é isso, tá bom? Então, mais tarde eu volto. Agora eu cheguei aqui da minha mãe. Aí eu vim deitar com o Murilo e o outro pra mim falou Dinda, eu quero mamar. Aí eu fui lá fazer o mamar pra ele, né? Porque não basta cedinho ainda, né, gente? Tem que participar também, aí, ó. Tem que cuidar. Não tem vontade de esmagar ele, tem hora de apertar. Né, Murilo? Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, então, o que que nós compramos. Ó, eu peguei esse vazinho na loja do R$1,00. Foi R$4,50. Achei super, super baratinho. Tinha azul, claro, rosa, vermelho e branco. Aí, como eu vou fazer uma festa da mini vermelha, eu peguei dois desse vermelho aqui, ó. Que aí eu vou usar, né? Eu achei super baratinho. Gente, o bom é que ele é plástico. Então, tipo assim, ele se cair, né, pode ser que não quebre. Eu peguei dois. Aí, eu fui na loja do R$1,00 exclusivamente pra comprar isso aqui, ó. Esse balão gigante. Por quê? Porque aqui na minha cidade é, tipo, R$12,00 cada balão desse. E lá é R$2,00. Então, eu comprei três amarelo. Gente, eu comprei tudo que eu achei nas cores da festa da Maria Rita. E três lilás, tá? Aí, numa loja de R$1,00 tinha três. E na outra tinha três amarelo. Então, o que tinha eu peguei. Eu queria mais. Mas eu não achei. Só que esse aqui eu acho que vai ser o suficiente também, né? Porque a festa da Maria Rita, a gente tá querendo fazer duas colunas desconstruídas. E eu acho que fica muito lindo colocar esses balões gigantes, né? Então, eu comprei três. Foi R$2,00 cada um, tá? Essa massinha eu comprei aqui na minha cidade. Por quê? Porque eu andei em todas as lojas de R$1,00 e não tinha massinha. Porque na loja de R$1,00 é R$1,00. Mas acabou. Então, eu comprei aqui numa papelaria mesmo, tá? Foi R$3,10 cada uma. Diferença, né, gente? Aí, eu comprei duas, que era o que tava faltando. O Murilo estava errando. Eu comprei essa fita pra me pendurar uns quadrinhos que tem lá em casa. Foi R$5,00. Eu vi lá. Aliás, eu já vou levar. Porque eu sempre fico enrolando pra comprar essa fita. Porque tem que ir em casa de construção, né? Eu quase nunca vou. Então, eu vi lá e peguei. Aí, pessoal, eu comprei também isso aqui que eu achei muito legal pra fazer tipo plano de fundo de caixa cenário. Ó, super dá, tá vendo? Ó, aparentemente, ela é exatamente o tamanho daquela caixa 8x8, sabe? Eu acho que vai ficar super legal. Aí, aqui, a gente adesiva. Passa o glitter, né? Vé com glitter. Não sei. Aí, eu comprei cinco. Foi R$1,00 cada um. Ó, até mesmo quem vai fazer pra 15 anos, gente. Aqui fala que é um porta-retrato, ó. Isso aqui super dá pra fazer de plano de fundo. E foi com essa intenção que eu comprei. Eu comprei cinco. Porque eu quero fazer uma caixinha pro aniversário do Murilo. Tá? Então, eu comprei cinco desse aqui. Aí, minha mãe comprou um pacote de bala. Se minha mãe não for R$1,00 me comprar bala. Não é a mesma coisa, né, mãe? Ela não fica feliz, contente. Ela comprou também. Esse aqui também, ela compra sempre num real. Sabonete líquido. Não sei preço. E aqui tem sete copos de vidro. Tá? Porque aqui em casa, isso tá com dois copos só. E comprei também essa... Como é que chama isso? É Lese? Lese, mãe, que chama? Ó, pra me colocar num kimono. Eu comprei um conjunto. E eu quero colocar essa faixa atrás. Por quê? Porque a gente tá gordinha e a gente dá uma aumentada nele, né? Então, vou colocar esse Lese. Eu queria... É... Briper. Só que tava muito caro, gente. Tava de R$66,00 o pacotinho. E essa loja que eu fui não vendia por metro. Então, eu optei por pegar o Lese aqui, né? Nem se falar o porquê. Vai sobrar um monte aqui. Mas, enfim. Tá aqui. Foi R$18,50, ó. Não sei quantos metros tem, não. Aqui fala... Comprimento 13,7. E aí, pessoal? Isso aí tá te avançando ali. Eu comprei tecido, tá? Então, ó... Eu comprei tecido oxford rosa. Mas não é pra Fez da Maria. É pra um batizado. Que eu vou ter no dia 12, tá? Que eu vou ver se eu levo pra mulher passar o elástico. Vai separar o redondo. Então, é um oxford rosa bem clarinho. Eu achei lindo. Foi R$16,00 e pouco. Não. Acho que é R$16,00 e pouco. Aí, eu comprei duas partes de 3 metros cada uma desse setinho amarelo. Eu queria voar o amarelo, mas não tinha. Tá? Então, eu acabei comprando o setinho. E aí, o Dereck vai ter que se virar pra ver o que ele vai fazer, né? Porque ele queria fazer uma cortininha. Então, não sei se vai dar. Vamos ver. O que ele vai aprontar. Então, tem 6 metros aqui e duas partes de 3, tá? E por último, mas não menos importante. Pera aí, gente. Tá uma bagunça. Eu comprei 4 metros pro tecido jacar lilás. Por quê? Porque a parede da Maria Rita, ela vai ter 11 metros, tá? São 4 metros de sublimado. E mais duas partes de 3 metros. Só que, como eu já tenho um pedaço desse de 3 metros, eu optei por pegar esse aqui de 4. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar direito. Aí, ficou melhor, né? Então, como é que vai ser? Vai ser o sublimado no meio e duas partes com 3 metros cada lado, né? E aí, vai ser lilás. E o válsor ia pra fazer a cortininha no lilás. Não sei se vai dar certo. Vai ter que dar certo. Mas é isso. Então, eu já tinha uma parte, aí eu comprei outra. Eu comprei 4 metros. Foi 26 e pouquinho o metro desse aqui. Aí, eu comprei 4 metros. Lindo, né? Então, é isso. Essas foram nossas comprinhas lá de Maringá. E bora que o dia mal começou, né, mãe? Tem muita coisa pra fazer, gente. Ainda tenho móvel pra pintar. Tenho muita coisa pra fazer. Bom, pessoal, agora eu vou aproveitar que eu vou guardar esses balões que eu comprei num real, ó. E vou ver o que eu tenho descartável, né? Que eu acho que eu vou precisar comprar mais algumas coisas. Na verdade, eu ainda nem sei o que eu tenho, tá? Então, o que eu tenho tá aqui dentro. Vou ver, né? Pra ver o que eu vou precisar comprar. Então, gente, a gente vai usar taça. Então, Brasil, a gente vai usar taça, né? Mas, chega uma hora da festa que a gente recolhe as taças e dá copo. Então, eu tenho dois pacotes desse copo. Eu acho que deve ter 50 aqui. 50, ó. Eu vou comprar mais uns dois pacotes. Esse aqui num real, gente, é um real. Acreditem. E aí, eu vou comprar mais dois por quê? Porque a gente vai ficar no domingo lá também, né? Então, no domingo, a gente vai usar copo descartável. Então, eu vou comprar mais uns dois. A ver se eu acho uma cor amarela. Então, aqui eu tenho 100. Aqui também, pessoal, eu tenho guardanapo, tá? Tenho dois pacotes de guardanapo roxo. Eu tinha mais, só que eu usei. Então, eu vou ter que comprar mais. Então, eu vou comprar mais amarelo também. E vou pegar mais roxo. Porque esse aqui só tem 30 unidades. Tá? Então, eu vou comprar mais uns... Ai, não sei. Talvez uns cinco pacotinhos de guardanapo, tá? Aí, eu vou ver se eu acho amarelo também. Aqui, eu tenho vela. Essa velinha aqui, ó. Que eu comprei também num real. Tenho, acho que cinco... Quatro. Quatro. Dela. Que eu vou pôr em algum lugar também, pra dar um pontinho de luz, né? Porque o filme tem muito isso, né? Negócio das luzes. Essa forminha, eu comprei na loja de um real. Tenho dois pacotes. Só que eu não vou usar, gente. Essa forminha é muito ruim. Eu comprei pra fazer um teste. Sete, não. Comprei pra fazer uma... Nem lembro. Acho que o aniversário da boneca da Maria Rita. Que, por sinal, eu não postei no canal, mas eu vou postar. Acho que eu vou postar no canal dela. Aí, não dá certo. Então, essa aqui eu não vou utilizar. Vou comprar das quadradinhas mesmo. Olha aqui, gente. Que eu achei doce. Aí, tenho também aqui dois pacotinhos desse copinho. Eu tô pensando em fazer uns palitinhos de docinho, sabe? Aí, talvez eu coloque nele. Então, tenho vinte. Também, se eu fizer, é só os vinte, tá? Aqui também eu tenho cinco pacotes com essas velas. Que eu acho que vou usar no centro de mesa. Eu tenho... Então, trinta, né? São seis. E eu tenho cinco. Eu acho que é isso, gente. Se eu tiver boa de conta. Aí, aqui eu tenho pratinho, tá? Então, eu tenho pratinho amarelo e roxo. Eu acho que eu tenho dez. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pratinhos. Gente, talvez não compre mais, não. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Né? Não sei. Vou ver. Mas eu acho que não vou pegar mais, não. É, quem mais? Tenho também, gente, aí forminha, né? Tenho forminha amarela. Eu preciso ver certinho a quantidade que eu tenho. Então, tenho forminha amarela. Tenho essa de bolinha. Tenho as rendinhas, né? Que eu tenho bastante rendinha, ó. Muita rendinha. Não vou precisar comprar. Aí, eu tenho garfinho. Também vou ter que ver a quantidade certinha. Tenho garfinho amarelo e roxo, ó. Então, isso aqui tudo, pessoal, eu vou ver o que eu preciso comprar, tá? Vou ver isso agora. E aí, depois, o que eu comprar, eu mostro pra vocês. Mas não vou hoje, não. Vou amanhã. Hoje, eu ainda tenho que ir lá comprar o balão de número oito pra tirar foto da Maria Rita. Então, ó, vou só ver certinho, anotar o que eu preciso comprar. E amanhã eu compro e mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Que eu vou lá. A gente comprou um filtro. E eu vou lá ajudar ela a instalar. Porque, gente, não tem condições de ficar sem água na geladeira, né? Com esse calor do cão que tá. Enfim, vou terminar aqui. Mais tarde, eu volto. E aí, depois, eu vou lá. E aí, depois, eu vou lá. E aí, depois, eu vou lá. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse filtro aqui. Hoje é sexta de manhã. Agora são sete e quinze. E eu tô esperando o débito pra gente fazer uns balões. Gente, olha essa cara. Meu Deus, eu tô morta. Ontem, ontem, temos muitas, muitas coisas. Eu não consegui gravar nada ontem, na quinta. Mas hoje, o que eu consegui gravar, eu vou me esforçar, tá? Pra conseguir gravar o máximo que eu puder, tá? Hoje, vamos deixar a decoração montada. Hoje, vamos deixar a decoração montada. E eu tô muito animada, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou começar, vou encerrar esse vlog aqui e já vou começar outro, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha bacana. Se inscreva no canal, ative o sininho. Então, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.